Em cabedelo tem uma cobra Fazendo grande manobra Dando carreira em mulher Na cauda dela tem um M e tem um G Só geralda é quem conhece O ninho da cobra onde é? Ai que rolo de cor Ai que rolão Olha a cabeça da cor Ai que rolão Olha o tamanho da cor Ai que rolão Olha os olhinhos da cor Ai que rolão Olha a linguinha da cor Ai que rolão Olha a boquinha da cor Ai que rolão Olha o pescoço da cor Ai que rolão Olha o rapinho da cor Ai que rolão Em cabedelo tem uma cobra Fazendo grande manobra Dando carreira em mulher Na cauda dela Ela tem um M e tem um G Só geralda é quem conhece O ninho da cobra Ai que rolão Ai que rolão Ai que rolão Ai que rolão Olha a cabeça da cor Ai que rolão Olha o tamanho da cor Ai que rolão Olha os olhinhos da cor Ai que rolão Olha a linguinha da cor Ai que rolão Olha a boquinha da cor Ai que rolão Olha o pescoço da cor Ai que rolão Olha o rapinho da cor Ai que rolão Tchau, tchau.